Bem, amigos, estamos na Piaça Gaia Liente, nela a zona do Príncipe de Savoia, no centro de Milão. E agora andando, aqui se vê o belíssimo Príncipe de Savoia. Guardate, Príncipe de Savoia. Aqui. Vamos lá. Príncipe de Savoia. Se vê belíssimo. É o Príncipe de Savoia. Vamos mais perto. Vamos mais perto. Todos os condomínios. Os condomínios gigantescos, espacescos. De noite aqui é um espetáculo de luzes. É um espetáculo. Podem ver. Ali é a central onde você pode pegar trem para toda a Europa. É um espetáculo. É um espetáculo. Os condomínios que valem milhões de euros. Milhões de euros. Para a maioria, muitos são propriedade de Piaça Alvar a Alto. Propriedade de jogadores europeus, jogadores árabes, africanos. Porque os Emirados Árabes, vocês sabem, são proprietários. É, a câmera não quer pegar. Mas ali onde vocês estão vendo, ali está escrito Hotel Príncipe de Savoia. Não sei por que ele não quer pegar, não quer a câmera, não quer ler Hotel Príncipe de Savoia. De repente a gente tem que ir mais para frente. Eu não sei. Tem essa torre maravilhosa. E a gente vai para o nosso objetivo. A gente vai para o nosso objetivo. Vamos para o nosso objetivo. E daqui a pouquinho a gente volta. Espera que eu vou mostrar para vocês o complexo. Continuando aqui a parte do complexo. Dessa zona de apartamentos. Olha que coisa bonita aquilo ali. Olha. São tudo apartamentos novos. E aqui, gente, é uma coisa legal. Porque não é como o Brasil. Você frequenta, mesmo que você não more aqui. Você frequenta esse condomínio tranquilamente. Você frequenta tranquilamente. E... Olha, está vendo? Não tem grade, não tem nada. Isso é a entrada do prédio. Chiquérrimo, o pessoal entrando. Né? Moram aqui, gente rica. Eles moram aqui, vão lá para cima. Está vendo? Cópia jovem. Né? E... Aqui... Deixa eu subir aqui nessa banqueta. Para mostrar para vocês. Aqui se vê toda Milano. Tá? Vamos ver se o príncipe de Savoia se faz ver dele. Vejamos? É, o príncipe de Savoia não quer... Ah, agora sim, ó. Agora sim. Agora sim. Tem que diminuir a luz. Agora sim. Príncipe de Savoia. Agora dá para ver um pouco, né, gente? Mas tudo bem. E aí... Vamos andando. Vamos andando para o nosso objetivo. Daqui a pouco a gente volta. Tá? Tá?